Fala aí galera, o autógono do X-Force sendo montado aí, galera trabalhando aí, hoje vai até a tarde, para sábado, a galera está aí curtindo o evento com a gente aí, pessoal, todo mundo convidado aí, evento totalmente grátis aí, galera pode vir, não vai ter entrada, não vai cobrar entrada, alô pessoal, estamos aí na guerra aí, em frente ao clube Cidade do Sol, abraço, valeu!